Tudo está bem aqui. O que? Eles são loucos. Ok, cara. Você está gravando isso? Nós estamos agora. Ok. Ok, eu preciso de você manter sua cabeça, mãos na cabeça. Você vai passar mais de 100 km por hora em 2,7 segundos. Você também vai passar 394 metros no ar. Esse é o primeiro pecado mais rápido do mundo, o segundo pecado mais alto do mundo. Qual é o maior pecado? O segundo pecado mais alto do mundo. O segundo pecado mais alto do mundo. Não é muito. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Fala! 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 Fala, que delícia! Meu Deus! Que gostoso! Que delícia! Que delícia! Chico! Iria de novo, fácil, 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 muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu não posso imaginar. Obrigado.